Graziella está entre as vítimas dos bandidos dos tempos modernos. Analista administrativa, ela teve a conta no Instagram invadida. Os criminosos estão usando a página com o nome dela para anunciar a venda de produtos como sofá, geladeira, TV e até celular com preços bem abaixo do mercado. Graziella acredita que foi vítima por causa de um descuido muito comum entre os usuários de redes sociais. Eu estava me informando que eu tinha recebido um cupom de desconto para almoçar com eles e eu já tinha combinado que eu almoçaria para tratar as questões da confraternização. Foi muita coincidência. E aí ele me mandou um link via SMS, eu copiei esse link, colei na mensagem do direct e minha conta foi hackeada naquele momento. Pelo menos cinco seguidores da Graziella já teriam caído no golpe aplicado pelos criminosos que estão usando a rede social dela. Só entre os amigos da Graziella, o prejuízo já passa dos cinco mil reais. Ela registrou ocorrência na polícia, fez mais de 400 denúncias para o aplicativo pedindo o bloqueio da conta e até entrou com processo na justiça. Apesar da decisão judicial, os bandidos continuam aplicando golpes com o nome dela, que afirma não ter tido apoio nem da polícia e nem do aplicativo. Eu senti muito descaso na delegacia, eles me falaram que isso acontece todos os dias, que infelizmente eu fui mais uma vítima. São mais de 200 casos de hacker de contas de Instagram e WhatsApp por dia, que eles não têm muito suporte legal, que não têm muita infraestrutura para investigar esse tipo de crime. Eles registraram o boletim de ocorrência, mas até hoje eu não tive devolutiva sobre a investigação. Então, na verdade, você percebeu que faltou empenho ou faltou estrutura, o que é da polícia? Sim, eu acho que faltou empenho, faltou vontade, porque o que eu consegui de informação, até o IP do hacker, a cidade de onde ele atuava, os dados da conta laranja, CPF, nome, cidade, eu levei para eles, mas eles não tiveram a boa vontade de investigar. Você teve que fazer um papel de investigadora? Isso, eu fiz. Eu fiquei duas noites sem dormir. Os criminosos que estão usando a conta da Graziella estão vendendo os produtos e recebendo através de um Pix, em nome de Francisca Abigail da Silva. As contas foram abertas em bancos digitais, o que dificulta o rastreamento da polícia e a identificação de quem recebeu os pagamentos. Graziella não está sozinha. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública de Goiás, os crimes praticados pela internet e redes sociais dispararam esse ano no estado. Para se ter uma ideia, em janeiro desse ano, foram registrados 44 casos de estelionato praticados em ambiente virtual. Já em setembro, foram 1.951 casos. O aumento nesse tipo de crime foi de quase 4.500%. E isso significa que só em Goiás, todos os dias, pelo menos 65 pessoas estão sendo vítimas de golpes pela internet. São tantas denúncias que a estrutura da polícia ficou pequena para investigar esse tipo de crime. E nessa época do ano, os bandidos aproveitam para faturar. Agora a gente reparou, sobretudo nesse finalzinho de ano, um aumento acentuado nessa modalidade de crime, que é o chamado golpe do intermediário. Aquele que alguém clona um anúncio verdadeiro e aí a pessoa interessada em comprar, geralmente o veículo, é o bem que eles mais colocam para esse tipo de golpe. Esse interessado acaba encontrando um anúncio com preço mais barato e entra em contato com o criminoso que faz a ponte entre aquela pessoa que tem interessado em comprar e um vendedor verdadeiro daquele veículo. Sendo que no momento do pagamento, quem recebe é o criminoso e não o vendedor e nem, claro, o produto, o comprador. Essa psicóloga, especialista em gestão de pessoas, também foi vítima dos criminosos virtuais. O Instagram dela foi invadido e os seguidores começaram a receber ofertas de móveis e eletrodomésticos com preços sedutores. Bruna só conseguiu ter a conta no Instagram de volta 15 dias depois, isso porque o criminoso negociou com ela a devolução da senha do Instagram. Já era tarde demais. Usando a conta da psicóloga, o criminoso conseguiu faturar pelo menos 20 mil reais. Já no primeiro dia, muitas pessoas caíram. No segundo dia, muitas pessoas caíram. Eu parei de contar realmente, assim, quando chegou nos 20 mil. Eu falei, eu não vou contar porque nos primeiros eu estava assim, nossa, 290 reais eu consigo devolver para essa pessoa de alguma forma. Mil reais eu consigo devolver. E aí começou a chegar os piques, os comprovantes de transferência. E aí eu só falava, gente, infelizmente, sou tão vítima quanto vocês, realmente estão usando o meu nome. E, infelizmente, muitas pessoas caíram no golpe. E muitos disseram, Bruna, você nunca vendia nada, né? Então, eu realmente achei que fosse você por uma questão de confiança. Então, eu acredito realmente que eles tenham estudado, inclusive, o perfil antes, né? No nível de relacionamento, no nível de engajamento, né? Entre os seguidores. Então, eu acredito que eles tenham avaliado isso antes para conseguir, para pegar a conta específica. Para essa advogada, especializada em crimes cibernéticos, muitas pessoas se tornam vítimas dos golpistas porque agem por impulso, encantadas com preços baixos demais e até seduzidas com promoções tentadoras. Esse ditado que internet é terra sem lei, não é verdade. Internet não é terra sem lei. Só que o usuário, hoje em dia, precisa ter muita atenção naquilo que ele está consumindo e no que é ofertado na via internet. Porque, hoje em dia, o criminoso, ele migrou. Antigamente, você via que o criminoso atuava nas ruas, era um roubo, era um furto. Hoje, a forma dele cometer crimes é através da internet. Então, a gente tem que ficar muito mais atento para tudo que é ofertado ali, para não ser vítima. E a ousadia dos bandidos que agem pela internet ou pelas redes sociais parece não ter limites. Eles estão sempre se reinventando. Além de crimes já conhecidos, como o do novo número e também o sequestro de WhatsApp, os bandidos, a cada temporada, eles recorrem a um artifício diferente, se aproveitando principalmente da falta de conhecimento e de malícia das vítimas, além da vulnerabilidade do sistema bancário. Um dos crimes muito utilizados no momento, chamado crime da moda, é o sim swap, ou golpe da troca do chip. Os bandidos entram em contato com a operadora de telefone e pedem para trocar o chip com o número da vítima. Com isso, eles bloqueiam o número antigo da vítima e passam a usar o número do novo chip. Aí eles entram em e-mails, redes sociais e fazem um verdadeiro limpa na conta das vítimas. E os bandidos não têm muita dificuldade para conseguir informações das vítimas, não. Hoje, uma simples operação, como é o caso do PIX, já fornece muitos dados para os criminosos. Quando você pede para transferir ou receber um PIX, você fornece número de telefone, CPF e a pessoa descobre o número da agência e até da conta bancária. Então, a dica para dificultar a vida do criminoso é não utilizar a chave PIX, o seu número de celular e o CPF. Porque assim, você vai estar tornando a vida um pouco mais complicada para os criminosos que estão de olho em você. No caso do PIX, Suzana diz que ao invés de usar o CPF ou o número do celular, é melhor utilizar a chamada chave aleatória. Assim, os criminosos vão ter menos informações sobre a vítima. O e-mail também não é seguro. Eu não coloco o e-mail porque justamente o meu e-mail, principalmente se for e-mail de trabalho, ali tem muitas informações, eu não quero que o criminoso saiba o tamanho do endereço e-mail. É melhor ele saber a minha chave aleatória porque dificulta bastante a ação dele. Dona de uma loja de celulares, Márcia também vem enfrentando dor de cabeça, desde que bandidos hackearam a conta dela no Instagram. Se passando pela loja da Márcia, os criminosos estão anunciando celulares e videogame com preços promocionais. O argumento é sempre o mesmo. Diz que está ajudando um parente a vender os produtos. Márcia diz que foi vítima dos criminosos virtuais quando abriu um link com uma promoção de uma cafeteria famosa de Goiânia. E ele está mandando um convite de acesso para as pessoas estarem saboreando gratuitamente neste café, dois pratos deste café. Manda um link para a gente. A gente entra nesse link, ele pega e fala para a gente copiar e colar o link novamente, para ele mandar um voucher para a gente ter acesso a esses dois pratos de degustação nesse café. Esse café, ele é uma franquia, é muito famoso, mas tem esse fake que está fazendo com que viralize esse problema. O problema é no Instagram. Márcia está usando outras contas em redes sociais para pedir ajuda aos amigos para denunciar a página que foi invadida pelo golpista. O criminoso que hackeou a rede social da loja da Márcia está recebendo o pagamento das vítimas numa conta que está em nome de Rodrigo Ferreira da Silva, morador de São Paulo. Eu tenho endereço, tenho tudo dessa pessoa que anda fazendo isso, hackeando as pessoas. E a polícia não faz nada, a gente faz o BO, a gente faz tudo, já dei tudo de mão beijada para a polícia, até o endereço da pessoa, eles não fazem nada. Então, fiquem atentos. Nesse outro caso, os bandidos invadiram outra conta no Instagram, informando que um casal de amigos está se mudando para o exterior e precisa vender a mobília. O bandido oferece um fogão cooktop, mais um forno, por apenas R$ 800. Pelo menos duas pessoas se interessaram nos eletrodomésticos e fizeram depósitos para os bandidos. Responsável pela Delegacia de Crimes Cibernéticos, essa delegada faz um alerta para evitar ser vítima dos bandidos virtuais. Hoje em dia é muito difícil a gente pensar em relações de contratação, de aquisição de algum produto, sem ter alguma troca de mensagens ali por um aplicativo de mensageria, por uma mensagem pela internet. Mas você, usuário, tem que se atentar para os detalhes e não facilitar para o criminoso. Se a oferta for vantajosa demais, desconfie. Ninguém vai se disponibilizar a realizar um negócio para ter prejuízo. Então, por que naquele caso que é ofertado para você com tamanha vantagem seria verdade? Desconfie e não facilite para o criminoso. Apesar do esforço da polícia, a estrutura é pequena para dar conta de tantos casos que vêm sendo registrados em Goiás. O número de vítimas se multiplica em alta velocidade. Em janeiro foram 44 vítimas. Em maio, subiu para 303. Em junho, foram 1.361 casos de crimes praticados pela internet. Em agosto, foram 2.194. Em setembro, caiu um pouquinho, mas fechou em 1951 o número de golpes. No grupo de repressão, a estelionato e outras fraudes da DEIC, centenas de casos estão sendo investigados. O delegado conta quais são os principais golpes aplicados pela internet. O golpe do novo número foi o carro-chefe na repressão em relação a estelionato, sobretudo também pela ocorrência dele, que foi o golpe mais feito neste ano de 2021, pela criminalidade, sobretudo aqui em Goiás. Agora, doutor, um dos crimes mais comuns aí são das lojas online. Por que esse tipo de golpe faz tantas vítimas? Esse golpe é muito sedutor, porque a pessoa acredita estar comprando realmente um produto que ela tem muito interesse por um preço muito vantajoso. Portanto, ao não adotar os cuidados necessários, ela acaba sendo vítima desse golpe. Que cuidados a pessoa pode ter para não comprar de uma loja online de um golpista? Inicialmente, é a pesquisa de preço realmente. Percebe-se que na maioria desses casos, o preço que se está pagando pelo produto é muito fora do mercado. Cerca de 20%, 30%, 40% melhor do que o melhor preço. Portanto, uma pesquisa de preço, naquelas buscadoras de preço hoje, amplamente conhecidas na internet, já é um bom ponto de partida. Quem foi vítima dos bandidos virtuais afirma que aprendeu uma lição. E deixa uma dica para você que vive conectado. Sempre duvidar das coisas, sempre investigar, sempre ter muito critério no que você clica, com quem você fala. Não acessar nenhum link que você receber via SMS, via e-mail, via direct nas suas plataformas digitais. De forma alguma, você vai clicar naquele link que envia oferecendo emprego, oferecendo cupom de desconto de restaurante, ofertando qualquer produto com preço muito abaixo do valor de mercado. Então tem que desconfiar sempre. Sempre, sempre. Quando vem muito de graça, você pode desconfiar que tem problema atrás.